I love you baby, and if it's what I want, I need you baby Oi gente, meu nome é Scarlett Costa e a gente vai fazer um vídeo super legal pra vocês porque o vídeo de hoje vai ser a resenha dos produtos da Pink Perfect Finalmente, né gente, tô trazendo pra vocês essa resenha que eu prometi pra vocês já faz um tempo Recebi, né, os produtinhos da Pink Perfect, aí eu gravei pra vocês de vídeo mostrando a minha rotina de skincare, né gente, usando os produtos Eu falei pra vocês que depois de um mês usando, eu ia trazer essa resenha, né Então já se passou um mês eu deveria ter gravado antes, mas finalmente a gente trouxe aqui pra vocês esse vídeo da resenha dos produtos da Pink Perfect, né gente Espero muito que vocês gostem, se vocês gostam de vídeo sobre pele, já cliquem em gostei aqui no mesmo vídeo pra poder gravar mais Isso gente, tô começando aqui o vídeo maquiada, mas no final desse vídeo aqui eu vou mostrar as fotinhas pra vocês Tô prometendo outro vídeo de antes e depois, né, e fazer o vídeo maquiada que eu acho que vai ficar mais bonito Até porque nesse vídeo aqui eu vou estar mais conversando mesmo com vocês, entendeu, vou estar falando mesmo minha opinião sobre o que eu achei dos produtos e tal Outro vídeo que eu gravei pra vocês, inclusive se vocês ainda não assistiram eu vou deixar aqui nos cards Naquele vídeo eu apareço sem nada de maquiagem, né, já que era um vídeo de skincare, entendeu Nesse vídeo aqui eu não vou estar aplicando nenhum produto no meu rosto, vou só estar falando pra vocês mesmo como que eu usei, né O que eu achei essas coisas, então se vocês quiserem ver minha rotina real, tipo, eu aplicando mesmo os produtos Vou deixar o vídeo aqui nos cards onde eu mostro a rotina de skincare, né Mas enfim, gente, é isso Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então eu cheguei a te falar e vamos lá começar, né Vou começar mostrando pra vocês todos os produtinhos Recebi os produtinhos, gente, nessa caixinha aqui, eu guardei ela, né Lá no outro vídeo eu mostro, mas certinho, né, que tava mais bonitinho, agora, né, já faz tempo que eu abri Mas eu guardei a caixinha, né, gente, mas enfim, veio nessa caixinha super bonitinha, ó No Instagram deles, vou deixar aqui na tela, inclusive Gente, caso vocês queiram comprar, já vou falar aqui no começo do vídeo Vou deixar o link do site oficial pra vocês comprarem aqui na descrição Se vocês forem lá no Instagram deles, no link da build deles também tem, né, o site oficial Mas eu vou estar deixando aqui na descrição pra facilitar pra vocês E eu tenho um cupom pra vocês de 10% de desconto Então quem quiser usar é irisandelanecaval22, é igualzinho no Instagram Então é só vocês colocarem isso daqui, ó, irisandelanecaval22, esse jeitinho que tá aqui E vocês vão ganhar 10% de desconto, tá bom? Mas enfim, gente, aqui dentro vem esses isoporzinhos, gente, a coisa mais linda, né, parece cheitos, né E é pra proteger, né, pra nenhum produto quebrar e tal Mas enfim, vamos então mostrar os produtos E, gente, nesse kitzinho que eu recebi, eu recebi, assim, três produtos Eu recebi mousse de limpeza, né, que é o sabonete Eu recebi a máscara de argila rosa e recebi também o sérum de vitamina C E aí também veio o pincel aqui, ó, muito bonitinho Que ele é de silicone, maravilhoso pra você aplicar a máscara de argila Também veio essa faixinha aqui, gente, ó, coisa mais lindinha Confesso pra vocês que eu não usei tanto ela, mas preguiça mesmo de pôr, sabe? Mas ela é muito boa, né, pro cabelo não ficar te atrapalhando, né? Então vem também, além dos produtinhos, a faixinha e o pincel Mas enfim, vamos começar a falar, então, sobre os produtos Que eu vou falar pra vocês na ordem, né, de como eu uso Gente, assim que eu acordo, eu tava lavando meu rosto, né, com esse sabonete aqui Que é o mousse de limpeza da Picnic Perfect É assim, gente, ó, a embalagem Aqui tem esse negocinho, eita, tá até molhado, né? Eu lavo meu rosto, pode-se dizer que três vezes por dia Eu sei que não é muito aconselhado você lavar mais que duas vezes Mas quando eu chego da escola, minha cara tá muito oleosa, muito suja, assim, sabe? Então eu não consigo, gente, eu acabo lavando três vezes por dia Mas o correto é que você lave apenas de manhã, né, depois que você acorda E de noite antes de dormir Então eu lavo essas duas vezes Mas eu confesso que às vezes quando eu chego da escola, eu também acabo usando ele, né? Aqui vem essa escovinha, ó, você aperta aqui e sai uma espuminha Eu não vou apertar pra não fazer muitas bagunças em meu quarto Mas se vocês quiserem ver certinho, vão lá no vídeo da rotina de skincare, tá bom? Então você aperta aqui e sai uma espuminha E você vai lavando, assim, o seu rosto, faz uma esfoliação, é maravilhoso Gente, tem um cheirinho muito, muito bom esse sabonete E eu amei usar, gente, sério Ele possui super oxê, extrato de germe de trigo, goiaba, uva e laranja amarga Também possui ácido hialurônico e betapur Ele acalma, purifica e renova a pele E é isso, gente, eu amei muito usar ele Esse daqui, então, é o sabonete Ah, gente, todos os produtos da Pink Puffet são veganos Não são testados em animais Tem crueldade e vegano Então, gente, muito bom isso, né? E vamos para o próximo produtinho Que eu vou estar falando agora, gente Da máscara A máscara, ela é assim É de argila rosa, né? Essa daqui é a embalagem, bem bonitinha Também é vegana e sem crueldade animal, né? Essa máscara aqui, ela acalma, renova Desintoxica e desintoxica a pele Tem, né? A argila rosa, que é maravilhosa A argila rosa, ela reduz os poros e oleosidade Aí tem também a loivera, que remove a acne Manchinhas na pele Tem o ácido hialurônico, que estimula a produção natural de colágeno na pele E tem também chá verde, que acalma as peles mais sensíveis e delicadas Todos esses produtos, gente, são muito bons Para você aí que tem a pele muito sensível Pode confiar que esses produtos são muito bons, realmente E aqui tá falando, né? Como que você deve usar Eu tava usando três vezes por semana E aqui tá falando, né? Pra lavar o rosto na água morna Aí você aplica, deixa agindo por dez minutos E depois tira na água morna Eu, a maioria das vezes, lavava com a água morna Depois que eu tomava banho Aí eu passava máscara e tirava na água gelada mesmo Mas faça, né? Na água morna que provavelmente deve ser melhor, né? Mas eu tava fazendo desse jeito mesmo, né? Mas enfim Então, eu tava aplicando essa máscara três vezes por semana Toda segunda, quarta e sexta eu aplico essa máscara E ela já tá acabando, ó Abrindo, tem esse negocinho Que eu acho que eu poderia ter jogado fora Mas eu gosto de deixar aqui, não sei E olha só, gente, eu usei bastante Tem só o resto aqui, ó, tá vendo? Em volta Mas, gente, eu usei demais essa máscara e realmente é muito boa Eu sinto muita diferença depois que eu uso ela, sabe? Parece que a pele fica muito mais limpinha, assim É refrescante e tal A máscara também é muito, muito cheirosa Essa argila rosa é assim E como falei, usava três vezes, né? Por semana Eu sempre aplicava com esse pincel, gente Que é maravilhoso Esse pincel não desperdiça nada do produto Porque ele é de silicone, né? Então, gente, muito, muito bom esse pincel Pra você aplicar a máscara Agora, por último, vou falar aqui do nosso último produtinho Que é o Serum de Vitamina C É um serum ultraconcentrado de Vitamina C Ele também possui ameixa, cacadu, germe de trigo, laranja amarga, goiaba e uva E também possui ácido hialurônico E aqui tá falando, né? Que é um seroso antioxidante que ilumina, hidrata e aumenta a produção de colágeno na sua pele Ele age no processo anti-envelhecimento na pele E promove um brilho jovem Protege as peles dos danos causados por estressores ambientais Como raios ultravioleta, radicais livres Enquanto acelera a renovação celular Então tá falando que ele hidrata, ilumina e protege a sua pele, né, gente? E o modo de usar tá falando que você pode aplicar pela manhã ou pela noite Você pode aplicar, tipo, duas vezes por dia, de manhã e de noite Ou aplicar de manhã ou de noite, o que você preferir, né? Esse serum aqui, no começo, eu tava sempre passando ele de manhã Antes do protetor solar Aí eu aplicava ele e depois passava o protetor solar por cima Que aí eu acabei esquecendo, que eu tô todo dia sempre muito atrasada pra ir pra escola Então acabei parando de passar de manhã E aí eu comecei a passar a noite Esse serum aqui, gente, eu também amei muito usar ele Também é super cheiroso Ele é assim, ó, gente, ó, conta gotas É tipo um gelzinho assim E aí, como tá falando aqui, só você, né, aplicar assim no seu rosto E ir espalhando até a pele absorver E ele pode se dizer que eu passava dia sim, dia não, assim, de noite Às vezes é que eu lembrava Eu não vou falar pra vocês que eu tava realmente passando assim todo dia Porque às vezes eu esquecia Mas eu tava passando mais assim de noite Depois que eu lavava meu rosto Aí eu passava ele, que era muito cheiroso Sério, gente, dá uma sensação muito boa, sabe? Que ele é muito cheiroso Toda vez que eu passava a máscara e tirava Eu sempre passava ele Então pode se dizer que eu passava dia sim, dia não Ou todo dia Eu não vou recordar muito bem Mas pelo menos dia sim, dia não, eu passava ele, entendeu? Mas enfim, gente, então são esses os produtos Agora eu vou tá deixando pra vocês fotinhas na tela de antes e depois Antes de colocar as fotinhas na tela, já vou, né, pedir pra vocês não se assustarem Porque nesse exato momento não dá pra ver tanto Mas a minha pele nesse exato momento ela tá muito atacada Porque, né, gente, estou aqui com a outra pele atacada Estou no período menstrual Então é normal que a sua pele inflame, né, mais nesse período Então isso é normal, né, gente Eu deveria realmente ter gravado esse vídeo antes Porque minha pele, gente, ontem A minha pele tava muito melhor que hoje Aí hoje eu acordei já com essa linda espinha aqui Minha testa tudo inflamada E isso de um dia pro outro, gente Ontem eu até pensei, nossa, tirar foto do meu rosto hoje já de uma vez Eu pensei, ah, não Eu vou tirar amanhã mesmo Quando nascem essas bonitas, essas espinhas, né, gente Muito triste Mas fazer o quê, né, gente? É normal Não é por conta dos produtos que nasceu, né, gente Pelo amor de Deus Mas como, né, estou nesse lindo período menstrual E por isso que a minha pele agora tá realmente muito inflamada Mas eu vou tá deixando aqui pra vocês Fotinha primeiramente da minha testa Meu rosto todo, pra vocês que me acompanham aqui Sabe que meu rosto é bem manchadinho Eu fiquei um bom tempo explicando por que minha pele é tão manchada Mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês Porque eu falei demais Resumindo, gente Eu tinha a pele assim, bonitinha Eu me controlava pra não espremer espinha Minha pele era perfeita Eu te dava uma espinha ou outra Mas saía porque eu nunca espremi Só que um belo dia eu resolvi fazer uma limpeza de pele Que a mulher espremeu todas as minhas espinhas internas Cravo tudo que ela via na minha cara Ela tava espremendo E aí desgraçou a minha cara Porque depois, quando eu saí lá Daquela esteticista, sei lá o que que era aquilo Eu cheguei em casa com a minha cara toda inflamada E aí tudo inflamou E depois eu tive que tomar remédio Eu tomei o tetralizal Que fez a inflamação sair Mas as manchinhas ficaram E desde então eu convivo com essas manchas Que não saem do meu rosto São muito, muito fortes Eu já fiz dois peelings Que é um procedimento pra tirar manchinha do rosto E mesmo assim As manchinhas do meu rosto ainda continuam bem fortes Mas enfim, gente Só pra explicar pra vocês mesmo Por que a minha pele tem tanta manchinha Então nesse tempo aí Que eu tirei a foto de antes Eu estava em período pré-menstrual Não estava de TPM, não estava de nada, entendeu? Então a minha pele estava assim E agora que eu já estou Aí minha pele atacou Então por isso que, né Não dá pra ver assim tanta diferença Em questão das manchinhas Infelizmente não senti muita diferença Com a argila, né A argila realmente A argila clareia mesmo Manchinhas de espinha Mas as minhas manchinhas São muito profundas E eu também estou usando Esses produtos há apenas um mês Então pode ser que com mais tempo Eu veja uma diferença, né Pensei esse tempo Eu fiquei só usando esses produtos Então eu achei que controlou demais As minhas espinhas Então eu gostei muito de verdade Dos produtos Vários tipos de ácido manipulado e tals Entendeu? Para esses ácidos Que controlavam a minha pele antes E agora Esses produtos Conseguiram controlar muito bem As minhas espinhas Então eu gostei bastante E por isso Eu indico demais pra vocês Então se vocês sofrem com espinha Eu aconselho demais Esses produtos Porque realmente são muito bons Controlou muito as minhas espinhas Minhas espinhas no momento Estão muito controladas A minha pele realmente só ataca Do jeito que ela está atacadinha agora Por causa que é normal, né gente TPM e tals Misturada E por isso que Minha pele acaba atacando nesses dias Mas depois some rapidinho Entendeu? Acaba a minha menstruação Minha pele fica limpinha de novo Então o único problema Que está mais assim complicado comigo São as minhas manchas Mas que eu tenho que realmente Procurar um dermatologista Pra fazer mais peeling Ou ver o que ela faz Entendeu? Porque minhas manchas São muito profundas E realmente precisa De um negócio bem forte Pra poder remover completamente Entendeu? E minha pele ao mesmo tempo É muito sensível Então eu não posso fazer Um procedimento muito forte Pra tirar completamente Porque vai dar um efeito rebote Porque minha pele é muito sensível Então é isso gente Foi esse o vídeo Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida que vocês tenham Que eu consiga responder Pode deixar nos comentários Que eu respondo, tá bom? É isso gente Como eu falei pra vocês Lá no começo do vídeo Caso vocês queiram comprar Qualquer produto Vou estar deixando o link Pra vocês comprarem Do site oficial Aqui na descrição Deixar o Instagram deles Aqui também, tá gente? Pra vocês irem lá seguir Se queiram comprar qualquer produto Tá aqui o primeiro link Da descrição No site oficial Pra vocês irem lá comprar, tá bom? E não se esqueça De usar o meu cupom de desconto Que vai estar dando 10% de desconto Então gente Tá aqui na tela Bem certinho IrnandelaNicava22 Igual no Instagram Só colocar ele Que vocês ganham 10% de desconto Então aproveitem, tá bom? Então é isso gente Foi esse o vídeo Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Então se você gostou Não esquece que nem gostei Se inscreve no canal Aqui embaixo Não esquece de me seguir No meu Instagram Que é arroba IsoNaricava22 Não esquece de me seguir No meu TikTok Também é arroba IsoNaricava22 É isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau